Olá pessoal, este é o canal FENX TRÂNSITO, sejam todos muito bem vindos Documento de veículos, o CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos Terá versão digital no smartphone Motoristas poderão optar por versão física ou digital do CRLV Órgãos e entidades de trânsito têm até 31 de dezembro de 2018 para implantar o sistema Depois da versão digital da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH-E Agora o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, o CRLV, também ganhará sua alternativa digital O CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, publicou em 13 deste mês o Diário Oficial a Resolução 720-17 Que prevê a criação de uma versão digital do documento até o final de 2018 Na prática, isso quer dizer que os motoristas não precisarão mais andar com o documento físico do veículo Basta ter o CRLV-E instalado no smartphone para comprovar os dados do veículo Implantação De acordo com a norma, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Eletrônico, o CRLV-E Deverá ser implantado pelos órgãos e entidades executivas de trânsito dos Estados e do Distrito Federal No prazo de até 31 de dezembro de 2018 A partir da publicação de ato do DENATRAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito Que regulamente o CRLV-E Devendo-se obrigatória a expedição do documento em meio físico ou digital Na forma escolhida pelo proprietário do veículo Como já acontece com o documento impresso O CRLV-E será expedido somente após a quitação dos débitos relativos a atributos, encargos e multas de trânsito e ambientais Vinculados ao veículo Bem como o pagamento do DPVAD Seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores em via terrestres Abre aspas Esta aprovação é mais um passo do Sistema Nacional de Trânsito No sentido de oferecer à sociedade a possibilidade de utilização de documentos eletrônicos Assim como já fizemos com a Carteira Nacional de Habilitação E traz mais segurança e facilidade para todos Pois o celular já está integrado à vida de grande parte dos brasileiros Fecha aspas Explica o ministro das cidades Alexandre Baldi em nota Protótipo será apresentado em breve O CRLV-E ainda será regulamentado Mas o Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN Trabalha no desenvolvimento do modelo eletrônico junto ao Serviço Federal de Processamento de Dados, o CERPRO E diz que apresentará um protótipo do novo documento digital em breve O Ministério das Cidades informa que os órgãos de trânsito terão 180 dias para atualizar as suas bases de dados Junto ao Registro Nacional de Veículos Automotores, o RENAVAN Com as informações sobre os débitos relativos a atributos, encargos e multas de trânsito e ambientais Vinculados ao veículo e sobre o licenciamento Obrigatoriedade O documento na versão digital ou impressa continuará sendo de porte obrigatório Tire suas dúvidas Se ficou com dúvidas, fique à vontade e escreva nos comentários que iremos respondê-lo em breve Inscreva-se no canal O canal Fênix Trânsito tem todo o material didático pedagógico em vídeos Inteiramente grátis para a prova teórica do DETRAN Acesse Fênix Trânsito, educação e segurança para o trânsito Acesse Fênix Trânsito, educação e segurança para a prova teórica do DETRAN Acesse Fênix Trânsito, educação e segurança para o trânsito